E aí galera do Noz Nerds, aqui é a Rafaela, estou conversando hoje aqui com o Rafael Nogueira da Saga, ele é produtor de eventos e projetos. Rafael, tudo bem? Como você está achando aí da Saga na BGS? Primeiro, pessoal do Noz Nerds, tudo bem? Então, o projeto da Saga na BGS vem muito inovador, e graças a Deus eu estou muito satisfeito com o que a gente vem construindo nesse tempo. Que é justamente mostrar ao público que games não é só tecnologia, que você passa pelo BGS e você vai ver VR, você vai ver muita coisa de tecnologia. Mas a gente quis resgatar um pouco daquilo que é o essencial do videogame, que é o pai com o filho, os amigos jogando. Então a gente montou aqui para a BGS a estratégia da Saga dos Gamers. A Saga dos Gamers a gente tem seis hoje estações, cada estação com um jogo que marcou uma geração. Então estamos com um Atari original, onde o pessoal pode jogar. Estamos com um Super Nintendo, com Street Fighter 2, N64, que o pessoal pode jogar o Mario Kart. E vamos aí evoluindo para o mais moderno, onde a gente chega até um Super Smash Bros. para o Nintendo Switch, vamos para o Playstation 4 para o pessoal jogar o Mortal Kombat 11, que é desse ano. E já pensando em 2020, a gente colocou o FIFA 20 para o pessoal poder jogar no Xbox. Então assim, a gente tem todas as plataformas e passando por várias gerações, várias idades. E a gente está sentindo uma energia muito boa, vendo o pai trazendo o filho, que mostra como era o jogo dele na Atari da época. Passando para o filho que quer jogar com o pai, o Mortal Kombat, ensinando como é que joga. E é muito divertido, a gente está bastante satisfeito com isso também. Sim, interessante, né? Como você está mesmo falando, é o jogo mais do que apenas um jogo, mas também uma experiência, né? Essa questão, a nostalgia, o que o jogo representou para o pai, o que ele representa para o filho, né? E essa troca que vai ter ali entre eles, correto? Correto. É legal porque não só o pai e o filho podem jogar, mas eles também... A saga hoje é uma escola de arte, games e animação. Então a gente quis trazer tudo isso dentro do stand. Além dos games, a gente tem seis artistas, onde cada um fez a arte dos respectivos jogos, que eu falei agora. E é um brinde que o pessoal joga e depois vai lá no Arts Alley, que, diga-se passagem, é o primeiro ano na BGS. Em todas as outras edições, a BGS nunca tinha tido o Arts Alley. E o pessoal pode pegar o post e autografar do artista que fez. E os artistas são professores da escola Saga. O pessoal está chegando, perguntando quais técnicas foram usadas. Está muito legal, o pessoal está curtindo bastante. Sim, Tomás, você quer trazer o jogo, você também traz a experiência que a Saga quer trazer para as pessoas, né? Que é por ser essa escola de design. Então você trouxe os artistas de cada jogo aqui no stand da Saga? Exato. Temos hoje o Daniel, que fez a arte do FIFA, o Léo Marques, que fez a arte do Street Fighter, Gabriel Brasil, que fez do Mortal Kombat, a Nicole Lagueto, que fez a arte do Super Smash Bros, Raul Salles, que fez a arte do Mario e o Gustavo Galvão, que fez a do Atari. Todos são professores da escola Saga. Então é mostrar que eles têm capacidade, alunos que viraram professores e que hoje estão em um patamar acima, dentro da maior feira de games da América Latina, mostrando o trabalho deles. E o pessoal está super empolgado, conversando, querendo saber quais foram as técnicas usadas no desenho, pegando autógrafo. Então, assim, é construir tudo isso dentro da nossa estação. Sim, que é a proposta da Saga, né? E após esse evento, você tem informação de como que é o fluxo de inscrições e novos cursos na Saga? Como é que é? É, a gente está com uma novidade muito grande, a gente tem o curso Start, então a gente está lançando um novo curso Start, logo após a BGS. Então a gente vai estar com o Start 5.0, que vem para revolucionar completamente o mercado de games. E, além disso, a gente tem o Play Game, com a outra estratégia, o pessoal do acadêmico todo está reconstruindo uma imersão realmente para o público, que vai pós-evento, querer entender e conhecer melhor a Saga. E a Saga está aí tomando território pelo Brasil. A gente já fez a inauguração de Floripa e a próxima é Porto Alegre, que a gente inaugura logo após a BGS. Então a gente está aí levando o mercado gamer para todos os cantinhos do Brasil, a gente está chegando junto. Sim, eu sou de BH e lá eu conheci a Saga, pude ter um contato maior com a Saga de BH em um evento que ela fez sobre FIFA. E nisso eles falaram que o fluxo depois desses eventos que a Saga traz com os jogos, o fluxo depois de cursos é um bom fluxo. Tem um retorno bacana para a empresa. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ah, pedi para o pessoal que estiver vendo o vídeo, seguir o arroba Escola Saga no Instagram. Para quem não conhece a Saga, então acessa o site saga.arte.br, lá tem todas as informações melhores do curso. E os eventos que a gente está produzindo, seja em BH, seja em Recife, Florianópolis, enfim, em todo lugar. São Paulo, a gente sempre está participando de grandes eventos e levando ao público experiências. Seja com artistas, nossos artistas, que é o principal, games. Então é isso, conheçam a Saga, você que quer crescer nessa parte de games, quer se tornar um profissional. Hoje a Saga, eu até brinco, né? A gente está na maior feira de games da América Latina e somos a maior escola de games da América Latina. Então você tem que conhecer para estar lá junto conosco também. E é isso, agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu quero que vocês joguem agora, curtam, aproveitem o nosso stand. Vocês são nossos convidados e é isso. Se você quiser também saber mais sobre a Saga, tem matérias no Nos Nerds que você pode estar acessando. Meu nome é Rafaela, aqui da BGS. Música 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 Tchau.